Gente, e o professor? Um professor de educação física do Instituto Federal do Paraná que fez os alunos participarem de uma aula prática embaixo da chuva como forma de punição. E isto está dando o que falar. Pais ficaram revoltados e principalmente os alunos. Não todos, mas muitos disseram que depois que ficaram cinco minutos embaixo da chuva começaram a ter soluço, voltaram para casa com gripe, imediatamente aos cinco minutos embaixo da chuva e que esse tipo de punição não é correto. Esse tipo de punição é arcaico. Você concorda com isso? Eu não vou dar a minha opinião aqui porque eu quero ouvir você. Nós temos um número do WhatsApp? Você pode mandar a tua mensagem para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu coloco na tela. Não vou fazer pergunta, não vou fazer pesquisa. Quero que você escreva. 92449353. Cinco minutos embaixo da chuva como punição. Professor de educação física, isso está dando o que falar. Eu tenho a reportagem completa. Vamos pôr a reportagem na tela, produção? Fica mais fácil do pessoal entender. Deixa aí no ponto que eu coloco na sequência. Presta atenção agora neste áudio, por favor. Nós vamos falar do professor que fez os alunos ficarem cinco minutos embaixo da chuva como punição durante uma aula de educação física. Presta atenção no áudio primeiro ou antes da reportagem. O professor falou que é rígido por natureza e ser rígido não é um defeito. Eu não estou falando de agressão. Eu estou falando de ser rígido. Mas aí, esses cinco minutos apenas foram o suficiente para causar uma grande polêmica. O Jair Nascimento foi em busca de mais informações. Os alunos usaram o Facebook para reclamar de uma bronca embaixo de chuva. Tudo aconteceu no Instituto Federal do Paraná, em Curitiba, na última sexta-feira. Segundo os alunos, o professor teria reprimido toda a turma por causa de um aluno. De acordo com o professor, um aluno fez um comentário inapropriado a outro aluno. O professor, que não gostou desse comportamento, ele fez isso de modo a corrigir a turma. Neste áudio gravado por um estudante, o professor justifica a bronca. Causa e efeito. Turma não se comporta, não tem que ser mais rígido, tem que ser mais chato. Rígido por natureza, eu já sou. Agora, turma não se comporta, você vai ser mais rígido, eu vou apertar mais vocês. E aí, vou dizer para vocês, a aula fica mais desagradável para vocês e fica mais para mim. Na imagem, é possível ver que outra turma também continua a aula de educação física sob a chuva. O aluno afirma que alguns colegas ficaram doentes após o acontecido. Alguns alunos sentiram gripes, cólicas, entre outras coisas, que preocupam. Você acha que a atitude do professor foi exagerada? Foi, eu acredito que foi demais, pois acredito que o corretivo não está incorreto, o corretivo está certo. Só não acho certo o modo que ele deu. Segundo a direção do instituto, tudo foi filmado por câmeras de segurança. A ação durou cerca de cinco minutos durante a aula de vole sentado, uma modalidade praticada por deficientes físicos. Depois do ocorrido, o professor teria levado os alunos para a sala de aula. No dia seguinte, foi feita uma reunião com a presença de cerca de seis pais. O professor teria se explicado e se arrependido. O Grêmio Estudantil pede o afastamento do professor por ter violado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Grêmio Estudantil vai procurar o Conselho Tutelar, baseado nas cinco infrações do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o professor Edson cometeu, desrespetando totalmente a integridade dos estudantes do primeiro ano de informática. Esta diretora explica que em sala a autoridade é o professor e que o exagero será resolvido com o diálogo. O professor explicou para se justificar, digamos, por que tinha acontecido aquilo e também admitiu ter errado. Nesse relato que ele admitia ter errado, pediu desculpas aos pais e que agora ele iria conversar com a turma, que ele iria conversar com a turma realmente tentando esclarecer e se retratar. Nós fazemos então a comunicação para o Conselho de Ética do Serviço Público dentro da instituição, que vai avaliar a admissibilidade ou não do erro de conduta do servidor. Isso serve tanto para professor quanto para servidor da área técnica. A advogada do professor explica que ele está arrependido e que pode tomar medidas contra ofensas na internet. O que aconteceu com o professor realmente nas redes sociais foi uma série de xingamentos, né? E, assim, isso causou realmente um dano à honra dele. Então isso precisa ser reparado. Para o Edson, o fato do professor ser conservador e evangélico influencia no seu comportamento em sala. O problema não é as ideias conservadoras, o problema é aplicado em aula. Porque a instituição, ela é um local mais liberal e, tipo, como o professor tem ideias conservadoras, as duas ideias se chocam. Por ele ter sido um pouco mais rígido ou menos rígido, não tem a ver diretamente, não tem ligação direta com a posição religiosa dele. Uma conversa entre os alunos e o professor foi agendada para a próxima semana. Olha, muita gente está se manifestando nas redes sociais. A Paulinha Stock, por exemplo. Esses alunos são sem educação, a culpa não é do professor. Para ele ter chegado nessa situação, imagine o que não passa com esses alunos. A Lucinéia está dizendo, todos são uns anjinhos. A Degas, Júnior Degas, e os idiotas querem que afaste o professor? Drayton Lucas, se fosse para fumar, eles estariam até embaixo de granizo. Fábio Santos, bando de Nutella. Felipe Leonardo, tadinho, cheio de mimimi. As mensagens que eu estou lendo até agora, estou lendo na sequência aqui, nenhuma defendendo os alunos ainda. Costa, QR Costa. Vamos ver se fizerem isso ao filho de vocês, se vocês vão gostar. Agora sim, agora eu encontrei alguém que está defendendo os alunos e esse aqui não gostou. Tanta mensagem que chegou que fechou meu Facebook aqui. João, muita gente defendendo o professor e não os alunos. Já, já eu quero a sua opinião, porque isso é bem polêmico, viu, João? Andréa Gonçalves Martins, era só os alunos não irem, ninguém é obrigado a nada. João Matos, quando for para o exército, quero ver o que vai acontecer. E observem vocês que enquanto este professor fazia os alunos ficarem embaixo da chuva, tinha uma aula ao lado e os alunos também estavam embaixo da chuva. Quer dizer, o problema com esse professor é que ele disse o seguinte, esta é uma punição, fiquem embaixo da chuva. E o outro professor que estava ao lado, ele disse, olha, decidam vocês se vocês querem fazer educação física embaixo da chuva ou não. E os alunos sim, quiseram ficar embaixo da chuva. O que eu observo aqui, João, é que alguns alunos ficaram revoltados porque foi uma punição, porque foram obrigados a fazer isso. E eles não querem ser obrigados a fazer nada. É uma constatação que veio das redes sociais e que conversando com os alunos e com os professores, nós conseguimos constatar também. A revolta foi porque foi uma punição, só por causa disso. Mas diga lá, João, a tua opinião. Olha, o professor, hoje em dia, perdeu a autoridade. Nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande, nesse país e no mundo atual que nós estamos hoje em 2018, aonde aluno vem reclamar porque o professor deu uma punição de cinco minutos, porque a turma inteira não obedecia. Ele não conseguia exercer a aula. Aí vem a público, vem até uma televisão, vem ao programa para reclamar da atitude do professor. Agora, para fumar maconha, como tem esse bando que fica nas faculdades públicas, tanto estaduais como federais, eles ficam no frio, debaixo de chuva, bando de maconheiro, não são todos, mas tem muito, principalmente em universidades. Aí eles não reclamam. E aí quando você fala para pagar o cigarro de maconha, eles denunciam o professor ainda. Olha, está proibindo a gente de usar. Ah, o que é isso, gente? Só para a gente deixar claro aqui, nós não estamos dizendo que estes alunos em questão fumavam maconha, até porque nós não temos nenhuma comprovação. Não, não está dizendo que estes alunos fumavam, certo? O João fez uma comparação aqui, que aluno vai para a escola, muitas vezes gazeia a aula, e vai para fazer qualquer coisa e não reclama. E tem muitos, viu, Passaia? Principalmente em universidades federais e estaduais, viu? Ok. Obviamente que existem algumas pessoas que reclamam também da atuação do professor, que ele não deveria ter punido estes alunos. Na verdade, a obrigação de um professor é educar e não punir. E eu estou sendo bastante democrático e estou lendo todas as mensagens que chegam aqui.